Boa tarde pessoal, estamos aqui novamente em nossa residência com mais um ninho de rolinha este aqui já é o segundo ninho que elas fazem aqui, nesse local que eu preguei essa tábua aqui no primeiro ninho, várias vezes ela fazia o ninho e cair, e uma delas veio quebrar uma ovinha então resolvi pregar essa tábua aqui embaixo para quando o capim caísse, ficar aqui por trás, para ela poder fazer o ninho na primeira aninhagem, era para ser 3 quilhotinhos, como que o ovinho caiu, infelizmente ficou só 2 agora a outra rolinha achou o ninho e veio aqui de novo, como vocês podem perceber olha essa cana que é o outro lado ali ó aí o ninho ficou ali ó, encostado na tábua e ela foi construindo até ali em cima, quer ver? olha essa que bacana ó, junto na tábua ali ó e a nossa visitante que veio fazer seu ninho novamente ali esta é a segunda linhagem de rolinha aqui nesse local espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, sua curtida, compartilhe, deixe seu comentário se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, valeu valeu